Muita diferença desse ano do ano passado para esse, como é que está a tua adaptação? Ano passado a gente andou para ver se gostava mesmo do esporte, gostei né, então esse ano a gente vai continuar e vai fazer o campeonato todo esse ano, vamos ver o ano que vem deve fazer também, vamos para frente com isso. Me fala um pouquinho da sua carreira, qual foi o teu caminho até a Fórmula 3? Ah, sinceramente é o kart né, saia do kart, andava de Renault, tinha um Renaultzinho para brincar e começou, foi do Renault, fez uns testes de Fórmula 3, aí foi engatando o negócio né, começou a correr. Como é que está a expectativa para esse ano em relação ao novo carro, a essa experiência nova aí com o carro agora alinhado ao que se tem na Europa? Bom, agora é igual né, a Europa tanto aqui quanto lá, então saindo daqui, se for para lá vai ser a mesma coisa, não vai ter mais aquela diferença de carro, então eu acho esse carro muito melhor comparado ao do ano passado e eu estou muito mais à vontade né, andando mais, mais quilometragem, para mim está excelente. É, a gente, o Brasil é em casa né, a gente anda lá sempre, de Renault andava lá, sempre treinou, Fórmula 3 também, Curitiba andou uma vez só aqui, mas vamos ver né, primeira temporada estamos tentando, a expectativa é boa, vamos correr atrás. Ah, não foi muito boa né, a gente logo na largada já rodou ali né, ficou, daí em diante só deu azar né. E o que você espera para amanhã? Melhor né, melhor que isso né, vamos ver, a gente para cima e pronto. Ah, eu estava de Brasília em casa né, a gente treinou bastante, conhece bem a pista aqui, como a gente é novo no campeonato, está se adaptando né, que foi um pouco pior ontem, na largada a gente ficou, mas por enquanto está bom né, a gente está andando junto com a galera, então para mim estou feliz. Sempre que entra no carro é uma evolução né, vai crescendo pouco a pouco, sim, é pouca coisa, mas já é uma evolução sempre. E para a corrida de hoje, como é que você está se sentindo? Estou bem, vamos ver se dessa vez, passada a largada, está bom né, aí vamos para frente. É, na largada não foi muito bom né, a gente tomou um toque, mandou a gente para fora, aí a gente veio recuperando né, veio de trás e veio vindo, mas os caras tem uns tão rápido né, o Cordeiro e o Lucas, não deu para segurar né, mas a corrida foi boa, melhor que ontem. Tá bom. Ah, ontem estava pior né, hoje ainda tem uns acertos para fazer né, está saindo meio de frente, mas se não, tirando isso, está bom. Então agora a expectativa para a próxima etapa. É, vamos correr atrás. Bom, o Ian participou ano passado de quatro etapas, a gente colocou ele nas etapas para pegar a pista, mas sem o intuito de, só para adquirir quilometragem mesmo. Esse ano ele vem sim para ter um aprendizado, para plantar e o ano que vem colher. Ele, eu acredito que esse resultado da etapa de Brasília foi muito animador para a gente, porque a gente andou forte e está revertendo tudo que a gente vem conseguindo em treino, sabe, a experiência que a gente está passando a ele e ele vem tendo com o carro é, já revertou em Brasília. Acredito que aqui vai ser um pouco mais difícil, porque é uma pista que ele não treinou muito, ele só fez um dia de teste, porém, eu acredito que para o ano que vem ele vai vir forte. Esse ano já está forte, mas ano que vem vai vir mais forte ainda. Bom, eu acho que o movimento da categoria de trocar o chassis foi positivo, isso foi muito bom para a gente estar no nível técnico que a gente está agora comparado a lá fora, a gente está muito bem, estamos com o mesmo chassis e com o motor mais forte. Então, a gente teve nossos atrasos de calendário devido a vinda do carro novo, a preparação, tudo e acho que a gente vai começar a colher uns frutos agora a partir da prova do Rio de Janeiro, já que tem quase um mês aí para a gente ir atrás de pilotos e a gente já vem tendo procura. Então, acho que a categoria vai crescer ainda esse ano, mas o ano que vem vai ser, eu espero que seja muito melhor, é o que tudo indica. E o carro novo, a gente volta a se alinhar com a Europa ou com as principais categorias de forma 3 do mundo depois de vários anos. Ele é realmente muito melhor que o outro? É muito melhor. É muito melhor, é muito melhor. Ele tem uma pressão aerodinâmica absurda. Esse carro foi construído todinho no túnel de vento. Você tem até uma perda de velocidade final de reta comparado ao Light, porque o Light não tinha pressão aerodinâmica adequada. Porém, o Light agora, o carro que a gente usava de 2001, ele está no certo para a gente, que é a categoria Light. Então, para quem está vindo do kart, tem que passar por ela, para conhecer pista, para se adaptar com motor, para se adaptar com câmbio, para se adaptar um pouco com aerodinâmica. Para quando vir para esse carro que é pregado e precisa de um piloto que saiba tirar essa vantagem do carro e reverter ela em tempo, ele não perca muito tempo na principal. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.